Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com um diazinho, porque é dia de comemorar quantos anos? Três anos. Três anos que eu te aturo. Eee! Estamos aqui em Belém do Pará, hoje, olha só. Tá praia maravilhosa. Estamos aqui, não sei onde a gente tá ainda, mas vamos pro shopping agora, porque hoje é dia de comemorar nossos três anos. E já já eu gravo tudinho pra vocês. Não se preocupem, que aqui tem muita coisa pra mostrar. Estamos dentro do shopping, meu povo, e o James trouxe a gente pra almoçar aqui no Coco Bambu, simplesmente negando. A gente nem vinha nesse shopping. Sempre vou te surpreender. A gente vinha, não vou levar, mas ele veio e trouxe a gente aqui. Olha só, meu povo, como é aqui dentro do Coco Bambu. Tá tendo showzinho ao vivo. Bem legal. E um ambiente bem legal. O James já foi no Coco Bambu, só que em Fortaleza, não foi amor. E aí, ele quis me trazer aqui, gente. Muito chique. A gente pediu pra comer, foi esse carninho de sol do sertão e uma bebida. Aí vai já trazer. Muito topo. Sério, gente, eu tô amando esse lugar. Perfeito. Obrigada, tá amor? Pedimos aqui, meu povo, duas bebidas. O James vai de chope e eu vou de drink. Chegou a comida na hora. Olha só, meu povo, que lindeza. Obrigada. Você vem? Querem servir? A gente serve. Dá vontade. Obrigada, tá? Olha só. Sem palavras pra esse almoço, gente. Tá bom, amor? Uma delícia, ó. Esse drink, a macaxeira freita, tudo muito, muito bom. Então, meu povo, terminamos o nosso almoço, que por sinal, tava maravilhoso demais. Muito, muito gostoso. E agora a gente vai pra onde? A gente vai ali na loja da Claro, ver se eu consigo um chip da... Porque, assim, o meu chip, ele é normal, né? Só que aí, pra o iPhone 14, ele tem que ser chip virtual. E agora a gente vai ali na loja da Claro, ver se eu consigo. Porque na da Tim já tá sem chip virtual aqui. E eu vou na loja da Claro, ver se eu consigo um chip. E eu continuo abismada com a beleza desse shopping. Juro pra vocês. Lindo demais, demais, demais. Muito parque, olha. Aqui tem um parquinho. Aqui tem outro parque. Lá em cima tem outro parque. Ali atrás tem outro parque. Tipo, muito, muito legal. Muito show. Perfeito. Vamos pegar o cinema em mim agora, meu povo. Boa tarde. Salazinho. Obrigada. Bora lá. Esse cinema tá diferenciado. Olha só. E o filme já começou. Bora lá. Olha o chique. Sala 6. Prontinho, meu povo. Filme assistido com sucesso. Top, né, amor? Pequena sereia. Amei. E eu tô com o bucho cheio, gente. Um litro. A gente não sabia que o combo era um litro de pipoca. Um litro pra cada. Eu não bebi nem metade, meu Deus. Muito refrigerante. Agora a gente vai se ajeitar pra ir pra casa, né? Que a gente mora longe. E agora a gente tá dando uma voltinha aqui pelo shopping. Olha a Zara. Um dia eu venho nessa Zara fazer umas compras. Tem a Vivara. Marrogani. Show de bola. Show, show de bola, gente. Muito top esse shopping. Tem meu coração. Bora olhar aqui de cima pra baixo. Olha só. Chegamos em Castanhal. Não deu de virar mais nada, né? Porque a gente só pegou a vó e veio embora. Agora a gente vai dar umas 7 horas, né, amor? É. E eu tô morta. A gente veio correndo, ele atravessando a BR. E a gente vai subir o morro agora, meu povo. Porque aonde a gente tinha deixado o motinho? Tá na oficina. Tá fechada a oficina. A gente vai ter que subir o morro andando. Mas é isso, né? Bora lá. Cheguei em casa, gente. O neném tá aqui, ó. Jantando. Com a vobozinha dele. Só de boa. E agora, meu povo, eu vou fazer o quê? Tomar um bom banho, né? Que eu mereço. E vocês fiquem por aqui com a gente no dia de hoje. Já aproveita pra se inscrever, deixar um like. Comentar bastante, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.